Fala galera, bem-vindos do Dratik e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Odisseia. E hoje, meus queridos, vamos fazer algo louco nesse Minecraft, porque eu não estou aguentando mais, pessoal, de catar... De catar aqui, ó, ele mesmo, cadê? Nether Star. Galera, olha só, velho, o tanto de Nether Star que eu tenho. Eu não aguento mais, gente. Pra quem não sabe, nos últimos vídeos a gente matou aí mais de 200, 300 Wither Boys, né, pra testar a minha ferramentinha e também coletar um pouco de estrela do Nether. E aí, olhando aqui no modpack, galera, principalmente falando no mod do Draconic, né, que é o mod que eu estou mais focado. Inclusive, olha só, estamos quase zerando o Draconic Evolution, quer dizer, falta fazer algumas coisas ainda. Mas temos aqui já a bateria infinita, que ela está rodando até agora. E olha só, cara, a gente não arranhou nem o 0% ali ainda, velho. Tá em 0%, galera, não lotou, não enche, essa bateria não enche. Então, sejam bem-vindos no vídeo de hoje, porque vamos quebrar o Minecraft novamente. Eu quero fazer nesse vídeo, galera, um spawner roubado de Wither Boys. Pra que eu quero tanto estrela do Nether assim, galera? Bom, primeiramente, pra fazer alguns itens do Draconic. Como vocês sabem, pra mim fazer qualquer upgradezinho, vai bastante o Invencore. E olha só, vai estrela do Nether pra fazer assim o Invencore. Na última live eu também organizei aqui as coisas do Avaritia e eu quero fazer também aqui, ó, bastante desses compressores de neutrônio. E olha lá, mais uma vez. Pra fazer essa bagacinha, vai barra de Cristal Matrix. Que pra fazer, vai duas. Vai duas Nether Stars só pra fazer uma barra. Galera, sem contar, velho, que a gente também precisa de Nether Star pra fazer aqui, ó, uma singularidade. Ah, galera, tio Dino já tem uma farm de Nether Star. Por que você não compra dele? Ó, psiu. Não vai querer não farpar, não. Mas a farm do Dino, ela é inferior à essa que eu vou fazer, galera. Porque essa que eu vou fazer, ela vai quebrar o Minecraft. Bom, vamos lá, então. Agora vocês já sabem o que eu vou fazer no vídeo de hoje. E a gente vai fazer o seguinte, Draconic. Olha só, aqui no Draconic tem um Spawner, né, chamado Stabilize Mob Spawner. Já eu mostro como que faz ele. E também temos aqui algumas almas. Isso aqui, galera, eu consegui juntando ao longo do tempo. Bom, pra quem não sabe como que consegue aquele Spawner lá, deixa eu só pegar um aqui, ó. Eu acho que eu tenho que clicar com esse Draconium Core. Olha lá, aí eu faço um Spawner, tá vendo? E aí que tá, pessoal. Olha que doideira, mano. Se a gente pegar esse Spawner... Hum, será que ele funciona... Eu acho que ele funciona na luz mesmo. Se a gente pegar esse Spawner e pegar essa alma, que ela é bem rara de dropar, é como se fosse um ovinho, tá ligado? Eita, pera. Deixa eu fazer um tutorial aqui, véi. Deixa eu gravar meu vídeo, véi. Basicamente ele virou um Spawner. Esse aqui é o Spawner do Draconic Evolution. Basicamente é um Spawner comum, porque a gente usou aqui um Core comum. Só que se você der uma olhada aqui, existe vários cores. O Draconium Core, o Caotic Core e o Draconic Core. E aí que tá, galera. Vocês já entenderam mais ou menos como que funcionam as coisas aqui, ó. Eu vou pegar a nossa alma de Ghast. Clico ali. E eu basicamente transformo aqui, ó. Qualquer Spawner, né? No Spawner que eu quiser. A única coisa que é chata e difícil de conseguir são essas almas. São essas Souls aqui, ó. E sério, galera. Isso aqui dá muito trabalho. Eu tive que matar vários Slimes. E essa aqui do Slime do Nero, eu nem sei como que eu consegui, véi. Fala a verdade. Bom, a gente sabe que vai dar trabalho. O vídeo de hoje aí, não sei nem se vai dar certo. Mas o prédio é o seguinte, ó. Se eu vir aqui, Draconic, eu tenho outro score aí? Ou tem que mandar fazer? Eu acho que tem que craftar. Olha só aí, ó. Tá vendo? Vai mais dentro do Stark nessa bagaça, véi. Eu vou fabricar esse aqui, galera. O laranja, que é o mais bolado que a gente tem no momento, né? Esse aqui é o segundo mais forte. E o mais forte é o Caotic. Porém, ele já usa o que? O Shards. A gente precisa matar o dragão primeiro. O dragão do Draconic. Mas vamos fazer um desse aqui pelo experimento. Então, ó. Vamos craftar quatro desse carinha aqui. Tá fartando as coisas aqui no sistema, galera. E bora lá. Vamos colocar dois aqui. Dois aqui. E a estrela do Neto é pra craftar. Tá lá, galera. Pessoal, inclusive, no último vídeo eu pedi pra vocês deixarem like. E, cara, vocês bateram o recorde de like em poucas horas aqui no canal, velho. Então, eu quero alertar vocês, pessoal. Deixa o likezinho aqui, que isso ajuda muito e motiva muito. A gente tá trazendo vídeos diariamente aqui pra vocês. Bom, o nosso Draconic Quark aqui, ó. Já funcionou. E olha só que roubado, galera. Ó, deixa eu vir aqui. Vamos colocar de novo o nosso spawner. Você quer spawnar de zumbi? Pou. Trocamos. A gente consegue pegar de volta, inclusive, o nosso outro core. Cara, olha isso, velho. Já nasci muito mais zumbi. Será que ele tem um mob cap lá, ó? Handicap? Olha, não. Eita. Caraca, galera. Ele continua nascendo vários mobs, mesmo se já tem mobs ali. Pra quem não sabe, o spawner e o vanilla, se tiver mob perto dele, ele evita de nascer, porque já tem mob perto dele. Isso é pra não lagar o servidor, pra não lagar o Minecraft. Só que o Draconic é volúcio roubado, né, pessoal? Ele não importa muito pra isso aí, não, velho. Agora, pensa, galera. Essa brincadeirinha farmando Wither. E por isso que eu falo que essa farm vai ser muito mais roubada do que a gente usando o Industrial Forgoing. Porque, olha só, aqui no Industrial Forgoing, temos a Wither Builder, que ela é uma máquina que eu uso pra craftar Wither. Ela spawna Wither pra nós, né? A gente pode automatizar isso aí. Só que aí que tá, né, galera? Pra quem poder ter uma farm de Wither, eu preciso de três cabeças de Wither. E eu também preciso fazer areia da alma. Preciso craftar areia da alma ou coletar as areias da alma. E temos um pequeno problema nisso aí, galera. Não é nada útil. Não é nada útil. Só que quando a gente tá falando de um mob spawner, que vai ficar spawnando Wither Boys pra nós infinitamente, e tipo assim, cinco, dez Wither de uma vez só, tá ligado? Por isso que eu falo que essa aqui vai ser a farm de Wither definitiva do servidor. E é por isso que eu falo, galera. Deixa o like, cara. Porque, olha só, mano, é por causa de zumbi aqui no Odisseia. Tem que matar esses caras aí, galera. Ai, meu Deus do céu. Tava fazendo um teste com seis só, velho. Pelo amor de Deus, galera. Era só um teste. Cadê meu arco? Ah, verdade, pessoal. Ontem, na minha live, um inscrito falou assim, Delete, faz flecha de osso de dragão. Deixa eu até pegar o nome dele aqui. Eu falei que eu ia mandar um salvo pro C. Sete Games YT. Tá aqui, ó. Aí eu fiz, galera. Flecha de dragão. Aqui, ó. Ele usa o uso de dragão e fragmento de osso queimado. Ele aumenta consideravelmente o dano. Ó, vou até jogar essa flecha fora, só pra vocês verem. Se liga o tanto de dano que eu dou aqui, ó, com a flecha normal. Sem de dano. Beleza. A gente tá dando 100 de dano. Agora, usando aqui a flecha de osso de dragão. Vou até ficar de longe, ó, pra ficar mais fácil pra vocês verem. Mano, meu Deus do céu, galera. Foi pra 400 de dano. Mano, essa arma aqui, a gente tensou na última live, galera. Se eu tirar todos os speed dela e colocar esse upgrade aqui que dá mais dano na flecha, eu consigo dar mais dano com o arco do que o próprio Atomic Staff Powder. Eu acho que eu tô bem tranquilo e eu tô decidido. Galera, eu acho que eu vou matar o dragão, o Chaos Dragon, nesse sábado. Coloca o despertador no celular. Eu vou falar nos próximos vídeos aí qual que vai ser o horário. Provavelmente vai ser depois do almoço. E eu quero matar em live, porque vai ser bem mais legal e eu não quero morrer. Eu quero matar ele de primeira, galera. Eu tô treinando e tudo mais. Então, sei lá, se eu morrer vai ser engraçado. Vocês vão me zoar pra caramba, mas eu acho que eu ganho, galera. Eu acho que eu tô preparado. Estou preparado. Ah, então. Vamos voltar pro vídeo aqui para o seguinte, galera. Pra gente conseguir essa alma de mobs, né? Ó, cubo de magma. Não tem como conseguir, não tem como craftar, tá vendo? Aqui no Dracônico existe um encantamento chamado Reaper. Reaper. A gente pode colocar esse encantamento aqui, ó, no meu tridente. Eu acho que ele só serve pra tridente, né? Ou não? Ah, não. Eu posso colocar no arco. No arco tem Reaper? Não tem. E aí que tá? Eu tô aqui com um pouquinho de estilhaço de alma, porque o House, ele tem aquela bancada que a gente consegue colocar qualquer encantamento nela. Deixa eu ver se eu dou sorte. Hum, aonde que eu coloco agora, galera? No arco ou no tridente? Aqui, ó, a bancadinha do Hars. Vamos ver onde que vai vir esse Reaper, né? Pior que só tem 12 fragmentos. Sabe qual LG tem? Eu roubei do LG esse aqui. Deixa eu ver se no arco tá vindo. Ó, Reaper. Boa. Reaper 3, Reaper 4, Reaper 5. Colocar já um força 5 aqui também. Colocar impacto. Ah, já gasta tudo isso aqui no arco mesmo. Aí, pronto. Ô, esse arco aqui tá roubado, velho. Meu Deus do céu, galera. É, eu não testei usando o Reaper no arco, mas eu acho que vai dar certo. E pra quem não sabe, no último episódio a gente matou mais de 200 Wither. E a gente vai ter que fazer isso aí de novo, galera. Se eu soubesse, cara, tinha matado tudo ontem já, né, velho? Nós já tínhamos essas almas aí de Wither. Mas não tem problema não, galera, porque eu também quero testar aqui, ó, esse novo arco. Será que dá hit kill no Wither? Ah, eu tenho 138 crânios de Wither. Dá pra spawnar quantos? Deixa eu ver. 60 Wither, galera. Vamos tentar spawnar esses 60 Wither. Quem sabe a gente dá sorte e a gente consegue uma alma de Wither. A gente pode tentar bolar uma farm. Não sei se dá tempo de bolar uma farm ainda hoje, mas eu quero muito conseguir, galera, essa alma de Wither, velho. É, eu vou ter que pegar um pouco mais de aria de alma. Hoje o vídeo promete, galera. Vou pegar aqui bastante aria de alma pra gente spawnar aqui 60 Wither. Mas eu acho que, sinceramente, galera, eu teria que ser muito sortudo pra conseguir essa alma de Wither, né? Com tão pouca cabeça. Eu acho que eu vou ter que matar pelo menos uns mil Wither bosses. Ixi, marido, isso aí vai dar um trabalho. Vamos lá, então, galera. Vou spawnar aqui, ó. Ó, tô aqui na dimensão de minério. A gente já lutamos aqui. De que a gente vai farmar algumas Nether Star, né? Isso aí vai ser bom. Deixa eu pegar aqui a minha varinha de construção. Bora farmar aqui 60 Wither. E, pô, boa lá. Cadê meu arquinho? Ah, eu tenho que ligar aqui, ó. Tenho que ligar a mochila. Eita! Tá dando hit kill! Caraca, tá dando hit kill no Wither! Mano, que roubado! 400 de dano, galera. Isso aqui é o poder do rosto do dragão, velho. É, deixa eu dar uma olhada mais ou menos aqui por cima. Aparentemente não veio nenhuma alma. Eita, preula. O que você tá fazendo aí? O quê? Consegui! Mentira, mentira. Não, pera. Mentira, galera. Wither Soul! Eu consegui de primeira! Quer dizer, matei 60 Wither, né? Mas, cara, isso aqui é muito raro, galera. Isso aqui a chance é de 1 em 1.000. Eu teria que spawnar 1.000 Wither pra conseguir. Eu consegui de primeira. Será que a gente consegue spawnar mais? Será que consigo... Mano, imagina fazer uma farm com 2, 3 spawn de Wither? Meu Deus do céu, velho. Eu vou gastar todas essas cabeças que eu tenho pra lá. A gente vai fazer uma farm de Wither Boys com spawner. Façam fila! Façam fila! Olha isso, cara! Os Wither não tem nem chance, velho. Tá, beleza. Deixa eu passar aqui coletando XP. E eu gastei todas as minhas cabeças, galera. Menos mal, porque eu achei que isso aqui ia dar muito trabalho. Comecei o vídeo até mais cedo aqui, porque eu pensei... Mano, eu vou ficar o dia todo nisso aqui. Ah, deixa eu ver minha mochila. Tomara que eu consigo outra. É, não. Aí seria... Cara, teria que ter muita sorte, velho. Teria que ter muita sorte, galera. Conseguir duas assim numa pancada só é... Bom, temos uma. Então, para nós fazer o vídeo de hoje. Bom, galera, aqui em cima dessa farm minha de mobs, que ela está funcionando até hoje, eu tinha feito aqui um buraco. Eu acho que eu não sei se eu fiz em live ou em vídeo. Eu queria fazer uma farm de mobs passivos. Porém, deu tudo errado, porque eu descobri que para fazer essa farm de mobs passivos, ele precisa estar em contato direto com o sol, tá ligado? E olha só, meio que a própria estrutura da base não está deixando. Então, ficou essa caixa aqui desde então e eu não consegui aproveitar. Eu acho que eu vou fazer, pessoal, essa nova farm de Wither aqui, porque, mano, vai ficar muito imponente, velho. Você entra aqui na base, uma farm de mob embaixo, roubaraça, que nasce todos os mobs, e uma farm de Wither em cima. Mano, você está louco, velho. Só que tem um pequeno problema, galera. O Wither Boys, é perigoso ele escapar e quebrar bloco. E eu não quero nem o Wither perambulando pela base, quebrando tudo, certo? Será que o Wither quebra um bloco reenforçado do Security Craft? Security Craft. Deixa eu ver como que faz aqui, aquela varinha. Ah, beleza. Eu acho que eu não consigo deixar qualquer bloco indestrutível, não, velho. Eu acho que é só bloco vanilla. Ah, droga. Olha só. É, eu não consigo deixar, não, galera. Só alguns blocos. Ó. Beleza. Esse aqui virou um bloco indestrutível. Bom, para combinar com a nossa base, então, eu vou fazer com um concreto branco. Ó, tem aqui meio e pouquinho. Hum, pior que esse aqui não vai ficar branco, né? Ele vai ficar meio cinza. Bom, galera. A gente está falando aqui de um spawner de Wither Boys. Eu acho que é melhor a gente precaver. Eu quero fazer aqui várias camadas de bloco indestrutível. Pelo menos umas três. Deixa eu pegar aqui minha varinha de construção. Porque o meu medo é o Wither nascer meio que bugado debaixo da terra, né? Debaixo do chão e acabar descendo aqui para baixo. E aí ele vai fazer um estrago aqui. Mano, sinceramente, eu não deveria estar fazendo essa farm aqui, cara. Eu só quero me gabar um pouco. E eu estou fazendo isso aí. Tomara que eu não dê errado. Agora, deixa eu fazer as paredes. Eu acho que eu também vou reforçar as paredes. Só que não vai dar para reforçar a parte da frente. Calma lá. Deixa eu fazer aqui primeiro. Depois a gente nem pensa nisso aí. E voa lá, galera. Acabamos de fazer aqui a nossa caixa indestrutível. Aonde vai spawnar o Wither. Eu vou reforçar a parede aqui também com duas camadas de vidro indestrutível. Todo cuidado é pouco, né, galera? Aqui, ó. Tudo camada reforçada. Vidros indestrutíveis. Blocos indestrutíveis. Porque eu não quero que esse Wither fuja daqui de jeito nenhum. Ó. Ficou da hora, hein, velho? Caraca. E, bom, galera. Para me matar o Wither, eu não vou entrar lá dentro e vou matar ele com a flecha ou com o tridente nem nada. A gente vai usar uma máquina do Industrial Forgón. Que é quase igual àquela ali. Só que aquela lá, ela faz pique slime, né? Por isso que eu uso ela lá. É essa aqui, ó. Mob Crusher. Deixa eu ver como que faz. Precisa de uma advance de machine. Cara, deixa eu ver aqui, galera. Qual que é o range que eu vou botar. Uh. Olha. Nossa, foi perfeito. Caramba, velho. Foi perfeito aqui o range 6. Só que aqui em cima ele não vai matar. Então, se o Wither ficar voando aqui para cima, vai ser um problema que vai lagar tudo. É, galera. Cheguei na conclusão aqui. Eu acho que eu vou fazer usando duas Mob Crusher, né? Que aí, se eu colocar o spawner um pouco mais para o meio, para evitar do Wither nascer bugado aqui na pedra. Ou até mesmo para evitar dele nascer e, sei lá, voar para cima. Assim a gente consegue cobrir toda a área. Então, automaticamente, o Wither vai nascer e ele já vai virar Estrela do Nether. Beleza, galera. Está sonando. O bagulho está sonando. Só precisa a gente colocar o Wither ali. Eu preciso escolher o melhor lugar. Deixa eu entrar ali dentro certinho. E é isso, galera. O spawner vai ficar aqui no meio certinho. Agora, deixa eu pegar aqui a minha alma de Wither e voar lá, galera. Se eu clicar aqui, já vai começar a nascer Wither. Mas, na verdade, acho que não vai nascer, cara. Porque eu preciso tirar aquelas tochas, né? Uh. Como é que não nasce mesmo? Então, vamos lá, galera. Bom, antes da gente finalizar essa farm, por favor, deixa o like. Se inscreve no canal, pessoal. Porque esse mês de novembro, cara, o que vai ter de conteúdo de Odisseia? Porque é zumbi, lives, galera. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Porque dá muito trabalho pensar e fazer esse projeto doido aqui no Minecraft. Bom, vamos lá? Eita, esse aqui não está, inclusive, sem alma. Tá, vamos lá. Pum! Ah, não. Não acredito nisso. Não. Não, não, não. Não acredito nisso. Gente, eu cliquei errado e eu spawnei o Wither. Mentira, véi. Olha só. Nossa. Não estou acreditando. Ah, não, mano. Agora eu vou ter que matar um monte de Wither e eu nem tenho mais cabeça. Mano, você é burro, Deletinho. Como é que tem embaixo, cara? Deletinho, você é burro. Você é burro. Você é burro. Ai, que sorte, cara. Consegui finalmente mais um aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Fala de sacanagem. Não acredito que eu cliquei errado. Bom, galera. Para quem não sabe, quando a gente está com a alma na mão, igual eu fiz ali, ó. E eu clicar no chão, eu basicamente coloco, né, a entidade de novo no lugar dela. E foi isso que eu fiz com o Wither, véi. Que droga. Bom, menos mal, porque a gente conseguiu de novo aqui a nossa entidade, a nossa Wither Soul. Agora, Deletinho, pelo amor de Deus, eu não cliquei errado, velho. Vamos lá. Pou, cliquei. Coloquei. Corre, 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 corre. Olha isso. Mano, está funcionando. Olha isso, gente. Famine de Wither Boys. Eita. Está nascendo. Está nascendo em cima do spawner. Gente, olha isso. Que roubado. Eita, será que não tem perigo deles quebrar o spawner? Cara, 21, né, Death Star. 28 aqui também. Mano, e se eu acelerar com o time na bora o Wither ali, o spawner? Acabei de colocar o pergunte aqui de velocidade e de eficiência. Então, olha só, o Wither nasce e automaticamente ele já some. Está muito mais rápido. Galera, eu vou entrar ali e eu vou acelerar o nosso mob spawner. Eu estou morrendo de medo, velho. Espera aí, eu vou acelerar e eu vou clicar nesse botão aqui, ó. Para ele sair da jaula. Vou até tampar aqui, ó. Lá de dentro. Vamos lá, galera. Meu Deus, quebrou o spawner. Não. Olha isso. Caraca, velho. Não está dando ponta. Será essa aqui também? Mano, olha isso. Quebramos o Minecraft, gente. Olha isso. Não está vindo aqui as estrelas. Os olhos do Wither, os olhos do Wither. Mano, olha essa brincadeirinha. Olha o tanto de estrela que a gente conseguiu, velho. Caramba, mano. Roubadaço, roubadaço. Para isso aqui ficar 100% eficiente, eu vou ter que colocar um mega armazenamento. E para isso eu vou fazendo aqui os limited drawer. E basicamente, eu vou colocar as estrelas do Wither aqui e os olhos do Wither, galera. Como é um negócio meio inútil, eu não sei nem para que serve esses olhos do Wither. Olha, eu não sei para que serve isso aqui, velho. Estou usando. Estou usando para quê? Não sei. Oxi. Olha lá, está fazendo igual o bagulho do olho do fim, mano. É uma dungeon. É, meio inútil, né, galera? Então, aqui vai ficar os olhos do Wither. Eu vou colocar um upgrade de Void, porque eu quero que ele seja jogado no Void na hora que encher. E aqui eu vou colocar as estrelas, que cabem nada mais, nada menos 533 milhões de estrelas do Wither. Cara, isso aqui não ficou nada bonito, velho. Mas depois eu organizo isso aqui melhor. Ficou muito feio, velho. Ficou bem na frente do Wither ainda, mas está bom. Olha lá, temos aqui 300 e pouca já. E ao todo temos quase mil estrelas. Isso aqui já dá para fazer uma singularidade. Será que a gente vai ser o primeiro a fazer uma singularidade de estrelas do Wither? Nossa, e a gente conseguiu muito rápido isso, né, velho? Aí, galera, deixei juntando um pouquinho. Temos aqui agora, ó, 4 mil estrelas do Nether. Eu descobri que dá para fazer o seguinte, ó. Eu vou acelerar essas máquinas primeiro. Acelera tudo. Acelera tudo isso aqui também. E agora sim eu posso acelerar o spawn do Wither sem medo, porque eles vão nascer e já vão morrer. Olha isso, galera. Olha a velocidade que sobe de estrela. É isso, e aparentemente nenhum Wither escapou. A nossa base está 100% segura. Ah, deixa eu só finalizar aqui fazendo uma singularidade de estrelas do Nether. Rapidinho. Só para finalizar aqui bem, né, velho? Eita, os bichos nascem daqui. Caraca. E tá lá, primeira singularidade. Indo para o sistema. E agora sim a gente pode dar continuidade a fazer os itens do Avaritia. E como eu falei para vocês, cada singularidade que eu vou fazer, galera, eu preciso de um compressor de neutrônio. E eu vou automatizar todas. Então eu vou deixar isso aqui para fazer no próximo episódio. Mas eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Grande abraço. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí